O presidente do partido Nova Democracia desafia os eleitores a colocarem um basta opressão entre os moçambicanos. Salomão Moxanga diz que os eleitores devem colocar o seu partido no parlamento para garantir a justiça social. Foi num showmício popular no mercado de Matereze, na sede do posto administrativo de Chinavane, distrito de Maniça, província de Maputo, que Salomão Moxanga disse basta de moçambicanos no poder oprimirem outros moçambicanos. Não vamos aceitar um novo opressor, um opressor como nós, um opressor preto, porque se ele libertou-nos do colono e o outro nos oprimire, é porque tinha ciúmes do colono, é porque ele é proto-colonizador. Então a juventude está a dizer agora que basta, basta, a começar de Chinavane. Salomão Moxanga desafiou os eleitores a votarem na nova democracia para chegar na Assembleia da República para discutir e aprovar leis que possam garantir a justiça social. Queremos discutir os assuntos da educação com qualidade, a criação de emprego para mulheres, a criação de emprego para jovens, discutir a questão de estradas de todo o país, discutir a água potável para o nosso povo, discutir o acesso à energia do rumo ao porto, discutir a dignidade dos moçambicanos, discutir que todos nós somos moçambicanos. A nova democracia concorre apenas nas eleições legislativas, porque entende que é na Assembleia da República onde começa a mudança profunda da vida dos moçambicanos.